A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 2, versículos 16 a 21. Naquele tempo foram os pastores com grande pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que se havia dito a respeito deste menino. Todos os que os ouviam admiravam-se das coisas que lhes contavam os pastores. Maria conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, e que estavam de acordo com o que lhes fora dito. Completados que foram os oito dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus abençoe este novo ano, que todos somos chamados a viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba o meu abraço, a minha saudação, os meus votos de uma vivência muito intensa, deste que é o Dia Mundial da Paz. E a igreja, dentro do mesmo Espírito do Natal em que ainda nos encontramos, celebra hoje uma das realidades fundamentais. Nossa Senhora, Mãe de Deus. Hoje é a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Os pastores, avisados pelos anjos, foram conferir os acontecimentos. Ao chegar, encontraram uma cena de absoluta simplicidade. Uma mãe, uma criança, José que estava ali ao lado, encontraram algo inusitado. A criança está deitada sobre uma manjedoura, o lugar onde se colocava o feno, o capim para os animais se alimentarem. E ali é que esta criança está deitada. É a cena que inúmeras vezes nós contemplamos, acompanhando as leituras dos evangelhos, ou vendo os nossos presépios, ou quem sabe assistindo tantos filmes que já foram feitos, para manifestar esta cena. Cada artista procurou sempre enxergar com um ângulo, quem sabe diferente, mas inesgotável. Justamente porque a visão plástica deste acontecimento é pintada, é composta, nada menos do que pelo próprio Deus, que é o melhor de todos os artistas. E a grande arte feita por Deus, é que o seu filho entrou na vida da humanidade, através do caminho da maternidade humana, através da estrada da família. Concepção virginal, se Jesus fosse filho de um relacionamento de homem e mulher como nós todos somos, seria apenas um homem, quem sabe muito importante, mas apenas homem. Maria ofereceu a parte humana, no entanto, a ação do Espírito Santo de Deus é que a fecundou. É ocasião de nós professarmos a fé no mistério, nos inclinarmos diante dele, e experimentarmos a grandeza da nossa fé. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.